Cê é louco e guia esse pé, tá vindo só com o lançamento pensado Alô, alô, alô Assis depois eu não venca Tá suave, cachorro? Tá por onde? Ah, não acredito que cê tá aí já, velho Tô brotando, tô brotando, tô colando Tem nenê Não subestimo de janeirenão, hein Esse é jogador caro Vai doer Foi pra casa do idião e tomou bala Foi pra casa do pai e tomou bala Putaria pra essas cachorras safadas Putaria pra toda safada Foi pra casa do idião com todas malas Tinha maconha do gole, tinha bala Putaria pra essas cachorras safadas Putaria pra toda safada Alô, alô, alô Tem nenê Tá suave, cachorro? Tá por onde? Não subestimo de nenê não, hein Esse é jogador caro Tô brotando, tô brotando O bonde tá disparado e fode sem endereço É lá no indião que as puta perde o preço É lá no indião que as puta perde o preço É lá no indião que as puta perde o preço Putaria pra essas cachorras safadas Putaria pra toda safada Foi pra casa do idião com todas malas Tinha maconha do gole, tinha bala Eu tô pra ver coisa igual dançando assim como você Olha que coisa mais linda que eu jamais vou me esquecer E no baile do paisão, olha o que ela faz Olha pro pai e vai, olha pro pai e vai cai Não subestima um DJ Nenê não, hein! Esse jogador caro, vai doer! Alô, alô! T-Nenê! Tá suave cachorro? Tá por onde? Ah, não acredito que tu ta ai já Tô brotando, tô brotando, tô colando! T-Nenê! 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 Obrigado.